Bem-vindos ao Budag Nerd! Vamos conferir os filmes mais aguardados do mês de fevereiro, então fica ligado aí! No dia 7 de fevereiro vai estrear Escape Room, que é um filme de suspense e terror que um grupo vai ter que passar por desafios mortais dentro de um lugar. Eles vão ter que sobreviver sala por sala desse ambiente. Sabe o que me lembrou muito esse filme? Aquele cubo, uma franquia cubo dos anos 90 e é uma mistura um pouco de Jogos Mortais também, né? E nesse mesmo dia vai estrear o filme Guerra Fria. E como já diz o nome, esse filme vai se passar durante a Guerra Fria e ele vai contar a história de um músico e de uma cantora. A história de amor deles. É, o filme ele tá concorrendo ao Oscar nas categorias de Melhor Diretor, Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. E no mesmo dia vai estrear o filme Portal da Eternidade, que vai contar um pouquinho da história do Van Gogh. Eu achei bem interessante porque olha o elenco, né? A gente tem William Defoe, Oscar Isaac e Mads Mikkelsen. Então, olha, parece bem interessante esse filme. Também no dia 7 vai estrear Poderia Me Perdoar. É, aqui a gente vê um filme baseado em fatos reais que conta a história de uma mulher que falsificava cartas de pessoas famosas que já morreram e furtava textos originais pra vender. E nesse filme, né, no elenco tem a Melissa McCarthy, que foi indicada pra melhor atriz do Oscar. É, nesse dia a gente também tem a estreia do Se a Rua Bill Falasse, né? Que é uma história sobre a Tish, que é uma mulher que tenta inocentar o marido, das acusações e tenta livrar ele da cadeia, antes que o filho deles nasça. É, e esse filme, ele é dirigido pelo diretor do Moonlight, o que é uma ótima referência. E ele tá sendo indicado a várias categorias do Oscar, né? Então, roteiro adaptado, trilha original e a atriz Regina King também como melhor atriz coadjuvante. E também no dia 7 vai estrear Uma Aventura Lego 2. É, que é que nessa continuação, eles vão ter que enfrentar os invasores Lego duplo que estão tentando destruir a cidade. E assim, a música do primeiro filme é assim, é um chicletão na cabeça. Everything is awesome. É muito massa, então tomara que tenha uma música muito boa nesse segundo também. É, tudo indica que vai ser uma animação de altíssima qualidade, né? Então a gente vai ter que conferir. No dia 14 a gente tem a estreia de um filme que tá muito aguardado, né? Que é o A Mula. Olha, pelo trailer parece um filme sensacional. Começa que a gente tem o Clint Eastwood como diretor e ator aqui nesse filme. E ele vai contar a história do Lil Sharp, que tá metido ali com o cartel de drogas do México. Então assim, esse filme parece imperdível e o elenco tá assim, sensacional. Primeiro que tem o Clint Eastwood. Depois tem o Lawrence Fishburne. Tem o Bradley Cooper, Andy Garcia, Michael Peña. Então assim, a gente com certeza vai assistir. Bom, nesse dia a gente também tem a estreia do filme Alita, Anjo de Combate, né? Aqui a gente vê a história de um robô com inteligência artificial que tem alto poder de combate e é mantido em segredo por um cientista até que outras pessoas descobrem sobre a existência dela. Olha, tem uma pegada cyberpunk bem interessante esse filme. Eu acho que vai ser muito bom. Também no dia 14 tem Vingança Sangue Frio. E a gente tem o Lionel no seu melhor estilo busca implacável de ser. É, aqui a gente vê que o filho do Nels, que é o personagem do Lionesson, é morto por um traficante de drogas e o Lionesson vai partir pra Vingança, né? Então a gente tem aqui um personagem muito no estilo busca implacável. Então o Lionesson no seu melhor aqui. A gente tá curioso demais pra ver como é que vai ser esse filme. No dia 21 de fevereiro estreia A Morte de Dar Parabéns 2. O número 1 foi assim uma viagem. Ele contava a história de uma moça que ela ficava presa repetindo o mesmo dia sem parar. Só que acontecia o seguinte, no dia do aniversário dela, ela sempre morria. E aí isso foi acontecendo, se repetindo, até ela descobrir uma maneira de sair desse ciclo. É, nessa sequência, curiosamente, ela vai ficar presa num ciclo repetindo o mesmo dia de novo. Olha, eu gosto desse estilo de filme aqui, mas espero que não seja uma sequência muito forçada aqui. Espero que tenha um roteiro interessante. Nesse dia a gente também tem estreia do filme Querido Menino. E aqui a gente vê o David se dedicando pra ajudar o filho que é dependente químico. É, o personagem do pai aqui é feito pelo Steve Carell, né? Parece ser um filme muito emocionante, né? Então a gente vai conferir esse aqui também. Também no dia 21 vai estrear todos, já sabem. O trailer foi super impactante. Ele conta a história da Laura que vai voltar pra Espanha pro casamento da irmã. Só que um crime acontece. É, a família toda vai se reunir pra descobrir o que aconteceu, quem é o criminoso aqui. E olha só, o elenco tem Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin. Parece fantástico, né? E no dia 28 de fevereiro a gente tem a estreia do filme A Maldição da Freira. Que é mais um filme de suspense, terror aqui com conventos, freiras e coisas diabólicas acontecendo, né? No trailer, assim, a gente não viu nada de muito inovador pro assunto. Mas como é um assunto interessante, a gente vai acabar assistindo e vamos ver como é que vai ser. Também no dia 28 vai estrear Crimes Obscuros, que é um filme que conta a história de um policial que vai começar a investigar um crime e vai começar a achar pistas num livro. E aí ele vai achar meio estranho e vai começar a investigar tanto o autor do livro como a namorada desse autor do livro. É, eu vi que cada vez mais ele vai mergulhar naquele mundo meio obscuro daquelas pessoas, né? Parece ser um filme bem diferente pro Jim Carrey, que é o protagonista aqui, né? Então eu fiquei curioso pra ver como é que vai ser esse aqui também, né? Nesse mesmo dia tem o filme Não Olhe, que é um filme meio sinistro aí, que uma menina, que ela é muito triste, sofre bullying, ela não tem muita companhia, ela começa a conversar com a imagem dela do espelho. Só que essa imagem começa a tomar conta da vida dela. É, e é um filme de suspense e terror e aqui ela vai se vingar de todo mundo que fez ela sofrer, né? O que que eu vou dizer, né? Pode ser um abacaxi, um filme horrível, pode ser um filme bem legal. A gente vai ter que assistir pra saber, né? Bom, e agora a gente vai começar um pouquinho a lista dos filmes originais do Netflix. Então no dia 8 vai estrear Dumpling, que é uma comédia dramática musical que é estrelada e produzida pela Jennifer Aniston. E ela é baseada num livro chamado Dumpling. É, aqui a gente vê a história de uma adolescente, plus size, né? Que é filha de uma ex-miss. E ela, como forma de protesto contra a cultura da magreza, vai querer participar de um concurso de beleza, né? Olha, pelo que deu pra ver, isso vai causar meio que uma revolução na cidadezinha ali do Texas onde elas vivem, né? Então parece ser um filme bem interessante. E no dia 28 de fevereiro estreia o filme Mega Romântico. Que é um filme de uma arquiteta que é meio desiludida, que não curte muito a vida. E aí ela bate com a cabeça e ela começa a enxergar a vida dela como uma vida perfeita. É, parece ser um filme bem divertido. Por isso que a gente separou ele aqui também. Bom, e aí pessoal, o que vocês acharam dessa lista que a gente preparou aqui com os filmes que a gente mais tá aguardando agora pro mês de fevereiro, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like pra dar uma força aqui pro nosso canal. E até a próxima! E aí